Música Amigos do canal, espero que todos estejam bem Bem vindos ao canal Paulo Rogério Hoje garagem vazia Para me apresentar Olá meus amigos, espero que todos estejam bem Bem vindos ao canal Paulo Rogério Hoje é um vídeo rápido e calmo Mas para desejar um feliz ano novo a todos Que 2023 seja refleto de muita luz Que tudo dê certo, que as coisas andem E que os nossos carros antigos Tenham bastante conteúdo para mostrar para o pessoal Tá bom galera, são meus sinceros votos Tá bom, começar o ano aí firme e forte Depois eu vou fazer um vídeo dessa motorizada aqui Que eu montei com o meu filho Tá bom, o motorzinho aqui Na verdade galera, aproveitando aqui para mostrar A gente vai ter muito vídeo aqui, todo mundo me pergunta da Kombi Da Branca É que ainda não soltei vídeo, mas de antemão Eu já vou mostrar essa caravan aqui para vocês Tá, 1980 Tá bom, esse agora é o novo carro do canal Tá Só fazendo uma prévia rapidinho Vai ter um vídeo depois mostrando esse carro na íntegra aqui Tá, mostrando tudo que o carro tem, o que não tem Tá bom, ó Aí ó Tá, só mostrando aqui para vocês por cima aqui Tá, aproveitando o vídeo aqui Tá bom E é isso aí galera, vai ter muito vídeo dela Tá, tem uns vídeos aí que eu vou mostrar aí O dia que eu fiz a troca As coisas que eu fiz no carro Tá bom Vou abrir ela aqui Mostrar para vocês por dentro aqui Um abraço para o meu amigo Heron Resgatando o carro Zé Heron Tá aqui ó Marcando presença Tem trava elétrica E é isso ó Banco de trás A pipoca como sempre tem que ser nos vídeos Vai lá para o banco de trás Vai para o banco de trás Porque ele está forradinho Tá galera Mostrando rapidinho aqui para vocês Ó O carro está íntegro Tá É uma carava 1980 Né Ela é a transição Ainda é esse painel redondo aqui Coloquei esse toca-fita de época aqui Né Para Para Opa Para ficar nostálgico Deixe a câmera cair Deixa eu voltar aqui Tá aqui É a parte do Do ventilador que eu tirei Tá Que eu vou Fazer umas melhorias no carro Tá Aqui está com um aparelho DVD Está instalado aqui embaixo E é isso galera Tá bom Então vamos aproveitando aí Tá Agradecer a todos aí A todos os inscritos A todos que Assistem o meu canal Um sincero Feliz 2023 E vamos começar o ano Vamos que vamos Com vários vídeos Vai ter vários vídeos diferentes aí Entendeu Vamos abordar aí Bastante assunto aí Relacionado a mecânica e elétrica Tá bom galera Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Aqui ó O que vocês acham disso aqui ó Só vida boa Tá bom galera Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E feliz 2023 Tá bom Vamos fechar aqui nesse Essa bela cara Olha a cara da mocinha Aqui ó Aqui ó Forte abraço Tchau Tchau